Oi gente, meu nome é Tainá e o meu é Tulane. Esse é o canal do blog Dias Radiantes e que bom que você tá aqui. Hoje a gente queria compartilhar com vocês a tag Festa Junina Book Tag, que foi criada pelo canal Elefante Literário, que também é um canal literário aqui de Natal. Eu vou deixar o link deles no cartão aqui em cima. São 10 itens de coisas que existem na Festa Junina. E pra cada item foi selecionada uma categoria ou opção de livro pra que a gente possa compartilhar com vocês. E o item número 1 é Kermesse. Pra quem não sabe, Kermesse são aquelas festas que as igrejas organizam, às vezes até em parceria com a prefeitura, que tem uma banda que toca, que tem várias barraquinhas com comida, com artesanato, tem bingo, tem... como é que chama? Leilão, tem várias coisas. Bazar, né? Bazar. Varia um pouco, às vezes tem até parquinho, mas assim, é muito legal. E exatamente por isso, o livro que você tem que relacionar com o Kermesse é um livro que tem tudo pra você gostar. E a minha escolha foi Um Olhar que Cura, de Padre Paulo Ricardo, porque eu amo Padre Paulo Ricardo e eu acho que eu vou gostar muito desse livro, porque eu já acompanho ele pelo YouTube, pelo site, então eu acredito que vou gostar muito desse livro. Pra esse item eu relacionei esse livro, né, que é o Contos da Mamãe Gança, de Charles Perrault, que é um livro lindo. Eu nem vou mostrar muito porque ele vai aparecer muitas vezes aqui, então o que é que ele tem tudo pra gostar? Primeiro, são os contos de fadas, e eu amo. É do Charles Perrault, que são as versões dos contos de fadas que eu mais gosto. E ele é um livro lindo, ele é capa dura, ele é todo ilustrado. Além de eu amar o conteúdo, eu amo a forma desse livro também. Número 2 é quadrilha. E pra esse tópico você tem que relacionar um livro que todo mundo deveria conhecer. Todo mundo tem que passar pela experiência de dançar quadrilha. E no meu caso eu escolhi um livro para as mamães, que na minha concepção foi um livro diferente de todos que eu já tinha lido para mães. E eu acho que toda mãe deve ler esse livro porque ele pelo menos me ajudou muito, então você que é mamãe, por favor, não perca. Crianças francesas não fazem manha. É muito legal, tem uma linguagem bem tranquila, apesar de ser um pouquinho grosso, porque mãe sempre tem menos tempo de ler. Pra mim foi a melhor das opções de livros para mamães. Então não perca. Eu tive muita dificuldade de escolher um livro pra essa categoria porque eu sei indicar um livro assim que funcione pra todo mundo, né? Tuana, ela deu essa saída de indicar um livro pras mães. Mas eu fiquei pensando, 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 porque é um livro que pode ser ótimo pra alguém, pode não ser ótimo pra alguém. Então a minha sugestão é a Bíblia, porque eu acho que é o único livro que eu consegui pensar que serve pra infinidade de pessoas. E mesmo pra quem não tem religião ou não segue uma religião que se baseia na Bíblia, A nossa sociedade, o Ocidente inteiro, tá fundamentado nesse livro aqui, nas coisas que ele diz, nas coisas que ele divulga. Tanto é que o nosso calendário é antes e depois de Cristo, então eu achei que faz sentido você conhecer. Também porque muitos livros clássicos, muitos livros de literatura fazem referência a essas ideias. Nem que seja pra criticar e se opor. Então é uma coisa que vale a pena conhecer, com certeza. O número 3 são Bandeirinhas, e é um livro que é bonito ou que serve de enfeite. E eu escolhi o You Cat, que ele é uma versão do Catecismo pra jovens, ou uma versão mais simplificada. Eu acho ele muito bonitinho por fora, mas eu acho muito mais por dentro. Olha como é simpático, o bonequinho vai fazendo algumas coisinhas, pula, faz cambalhota e tal. Ele também tem essas ilustrações. Tem muitas fotos, são muitos trechos, são perguntas e respostas. Então é um livro bem mais tranquilo. Você pode simplesmente abrir uma página, ler e fechar. No meu caso eu escolhi esse aqui, que o nome do livro é Batalha do Havaí, A Beleza da Barbárie, A Guerra do Paraguai, pintada por Pedro Américo. Pedro Américo é um pintor bem conhecido, bem famosão. Não me pergunte mais que eu sou sem isso, só sei que ele é um pintor conhecido. E esse livro vai contar a história do Paraguai a partir das pinturas de Pedro Américo, como já diz o título. Então, ele é todo super ilustrado. Um material assim de alta qualidade. Então vai ter a pintura e aí do lado vem contando a história daquela situação, o que aconteceu, o desfecho. Quem estava envolvido, onde se passou. Não só pinturas, mas desenhos. Isso aqui é só uma parte do quadro, porque quando quer falar mais detalhadamente de um detalhe que foi colocado no quadro, tem tipo um close de duas páginas. Ele é lindo, ele é capa dura, vem com essa sobrecapa, essa é a capa mesmo dele. Dentro tem um mapa, então ele é um livro belíssimo. E ele também fica de efeito, porque ele é muito grande. Mandeu os nomes dele. Dá pra me esconder atrás, então ele não cabe em nenhum instante, ele fica na minha sala. Número 4 é Pular a Fogueira. É um livro que você promete ler e não cumpre. E eu escolhi Carta aos Amigos da Cruz, de São Luís de Monfort. Esse livro eu ganhei num Amigo Secreto e eu fiquei muito feliz, porque eu queria muito ler alguma coisa de São Luís de Monfort. Muito feliz mesmo, fiquei até emocionada. Eu me emociono muito fácil, como eu já disse a vocês várias vezes. Mas, e ele é super fininho, gente. Eu até uma vergonha de estar mostrando esse livro pra vocês. Porque eu fiquei feliz de ver, eu queria ler, feliz porque ganhei e nunca li. Eu sempre prometo que vou ler e não leio. Mas eu vou ler depois desse vídeo. E eu vou voltar só pra contar a vocês que eu li. E o Pular a Fogueira tem a ver com isso, porque assim, antigamente era mais comum pular a fogueira. Hoje em dia eu acho que todo mundo tem medo de ficar em margem, de ficar enrolando e nunca pula. No meu caso, estar aqui... Novamente. Tainá começou a falar que vai ser uma vez do seu planeta. Que eu fico prometendo que vou ler esse livro e não cumpro. Inclusive eu coloquei ele já dentro de uma maratona, no Wii e tal. Um caso sério. Mas, tenham fé, acreditem que vai sair. Número 5. Casamento Matuto. Um livro que desde as primeiras páginas você já se conectou. E eu escolhi o Planeta dos Macacos. Eu não conhecia muito bem a história do que o livro tratava. E Tainá começou a falar que era muito legal, que todo mundo falava muito, que não sei o que, blá blá blá. Aí eu comprei e do primeiro capítulo, das primeiras páginas, eu já fiquei encantada com a história. Apesar de que eu não terminei, porque eu comecei a ler ele e parei. Porque eu estava num período bem severo de estudos, aí parei. Mas é um livro, assim, que eu vou retomar com certeza, com muito gosto. Porque as primeiras páginas já me encantaram bastante. No meu caso, eu escolhi As Crônicas de Narnia. Eu li já faz um tempinho. Eu li no primeiro ano da faculdade. E foi o primeiro livro de fantasia que eu li. E quando eu comecei a ler, eu fiquei encantada. Pra quem não sabe, As Crônicas de Narnia são sete livros. E essa edição que eu tenho aqui, que é a mais popular, é o volume único. Então, os sete livros estão contidos aqui dentro. E o primeiro livro conta da história da fundação de Narnia. Como Narnia foi criada por Asma. E desde as primeiras páginas, eu já fiquei encantada. Eu li esse livro inteiro, que ele tem mais de 750 páginas. Em, acho que, uns quatro dias. E eu tinha prova na semana. Tirei nota baixa, porque eu não consegui estudar. Eu tinha que ler isso aqui. E eu ficava a madrugada inteira lendo. E eu precisava saber. Ela não falava com ninguém. Ela tentou lendo, lendo, lendo. Vamos fazer alguma coisa? Não, eu tô lendo. Sai. Tanto é que os três últimos livros, eu li em um dia. Não foi um dia, porque eu virei a madrugada e emendei com outro dia. Mas foi quase um dia, os três últimos. Então, realmente, foi uma conexão total. Seis. Barracas do Beijo. Um livro que seja um amorzinho. E a minha escolha foi Caminho, de São José Maria Escrivá. É um livro que tem conselhos, virtudes, humildade, devoção. E eu gosto muito desse livrinho. Eu sempre tenho ele por perto, assim. Eu abro, leio algumas coisas. Eu já li ele todinho. Mas eu sempre tô folheando, lendo de novo alguns trechinhos. Eu gosto muito dele. Ele é o meu livro de cabeceira, realmente. Essa categoria amorzinho, eu fiquei meio em dúvida, assim. Se era um livro de romance. Se é um livro que você gosta muito. Se é um livro fofinho, bonitinho. Então, eu decidi juntar meio que tudo. E dizer Pinóquio. Eu já tenho até aqui resenha no canal. Vou deixar no cartão. Que é um livro lindo, né? Capadura, todo ilustrado. Com papel especial. Umas ilustrações muito legais. A história é linda, né? Que eu amei. E também a história de amor. Só que não amor entre homem e mulher. Mas amor entre um pai e um filho. Então, tudo aqui em um único livro por amor. Número 7 é Soltar Fogos. E é um livro que chamou a sua atenção no lançamento. Mas depois foi desnecessário. Chamou muita atenção, né? No lançamento. E depois você achou que aquela atenção toda não valia a pena. Eu não escolhi nenhum. Porque eu não tive nenhum dentro dessa categoria. Eu escolhi um que eu não tenho aqui. Que é aquela coleção do Guia Politicamente Incorreto. Eu cheguei a ler quatro dessa coleção. Que era o do Brasil, da América Latina, do mundo e da filosofia. Porque tinha todo um alarde em cima disso, né? Mas depois que eu li, eu achei um livro muito... Muito não correspondente a todo o Aue que fizeram. Tanto é que eu me desfiz. Eu não tenho mais esses livros. Número 8 é O Pau de Sebo. Um livro que é muito difícil de terminar. Mas é aquele livro que você começa e não termina. Eu sou muito fácil de começar um livro e não terminar. É a minha cara já isso. Pra quem não sabe, O Pau de Sebo é um pau que está todo encebado. Que a gente tem que subir pra pegar um prêmio lá em cima. Então é muito difícil você subir porque é escorregadio. E no meu caso, eu escolhi Dom Casmurro. Porque eu já comecei a ler várias vezes e não termino. Não sei porquê. Porque eu a considerei até uma história interessante. É legal. Mas eu começo. Aí sempre vou fazer outra coisa. Vou ler outro livro e nunca termino. Mas eu vou terminar. Eu vou largar essa mania, gente. Eu prometo. E quem ficou curioso, bota aí no pesquisador. Pra ver o pau de sebo. Pra ver a gente subindo, né? Às vezes é dinheiro. Às vezes o prêmio que tem lá é uma bandeira. Mas você troca por algum prêmio. Se é um bode, três galinhas. É alguma coisa assim. E no meu caso, eu escolhi o Trivion. Eu acho até que eu já mostrei o Trivion aqui no canal. As Artes Liberais da Lógica, Gramática e Retórica. O Trivion é um método de estudo. É clássico, né? E ele é bem difícilzinho. Eu já comecei a ler umas três vezes. Eu comecei a ler assim, bem displicente. Aí não consegui continuar. Não, tem que ser uma coisa que tem que começar com concentração. Com método, né? Aí não terminei. E tô até aqui. Comprei o quadrículo, que é a sequência. E ainda não li nenhum. Tem umas marcações, mas não são minhas. São do meu marido. Eu mesma não li. Nove. Bingo. Uma coisa que você não dava nada, mas que você acaba sendo uma descoberta, né? Porque bingo você pensa, ai, que negócio de velho, que negócio chato. Mas se for com seus amigos, eu tenho certeza que vocês vão se divertir muito. E eu escolhi Verão Veraneio, que inclusive esse livro é emprestado, viu gente? Aí a pessoa me emprestou e disse, lei é muito legal. Eu olhei assim pra cá, não dei muita coisa. Mas eu achei muito engraçado. Porque ele... É, a história de um... São crônicas, na verdade. De um... O autor esse aqui, Carlos Fialho. Ele é natalense. Então, ele conta muitas coisas que fez com que eu me identificasse muito. A adolescência dele, o que ele vivenciou, tudo em crônicas. É muito engraçado. Eu me identifiquei do início ao fim com o livro. Não só por histórias que eu vivi, mas por histórias que outras pessoas viveram. E eu morri de rir. É muito engraçado. Quem for de natal, quem viveu só dá o essência nos anos 90. Com certeza vai gostar muito. E vai dar muitas risadas. Inclusive, Andressa, meu amor, que é dona desse livro. O seu livro está guardado. Se você quiser ir buscar, pode ir. Eu escolhi Laranja Mecânica. Assim, eu já tinha uma ideia de que eu ia gostar desse livro. Mas aí eu fui ler, né, das distopias clássicas. Eu comecei por 1984. Depois eu li Admirável Mundo Novo. Li Fahrenheit 451. E quando eu fui pra Laranja Mecânica, eu não tava dando muita coisa. Porque eu nem gostei de 1984. E nem gostei de Fahrenheit 451. E eu achei que ia ser igual a eles. Só que eu amei este livro. Tanto que ele é um dos meus favoritos da vida inteira. E também já tem vídeo aqui no canal. Vou deixar no cartão. 10, que é o último tópico. É comidas típicas. É um livro da sua cidade, ou da sua região. Um livro local pra vocês. Olha o meu, como é de pobre. Gente, olha o meu. Escolhi o Alto da Compadecida. E eu vim mostrar as duas edições. A minha, que é a mais humildezinha. E a de Tainá, que é a mais bonita. Que é essa daqui. Que é de Ariano Suassuna. Muita gente já conhece. Pode até não conhecer o livro. Mas lembra da minissérie. Lembra do filme. E a resenha. Vou deixar aqui o link pra vocês assistirem. Porque vocês vão adorar. Quem tiver a oportunidade, leia esse livro. Que é muito bom. E no meu caso, eu escolhi esse aqui. Que é o Contos Tradicionais do Brasil para Jovens. De Luiz Camaracascodo. Que é um... Ele já é falecido, né? Mas é um autor daqui de Natal. Ele foi um historiador de cultura popular. E da cultura brasileira. Muito importante. Assim, de destaque mundial. Tanto que cunharam o nome dele de folclorista. Criaram esse nome pra ele. Que ele era um especialista em folclore. Mas ele não gostava muito desse título, não. Ele preferia ser chamado de professor jornalista. E esse livro aqui é um livro bem legalzinho. Porque são contos pequenininhos, ó. Baseado em lendas. Em histórias populares. E como diz, é voltado pra jovens. Então são histórias assim, bem tranquilas. Na verdade, eu ainda não leio. Que... Mas eu tô só enrolando. Justamente que esses livros que a gente sabe que vai ler rápido. E aí a gente nunca lê. Vai deixando pra depois. Vai deixando pra depois. Então... Mas fica aqui a indicação desse livro pra vocês. Inclusive pra quem não é daqui de Natal, né. Que não conhece. Eu nunca ouvi falar em Câmara Cascudo. Dá um Google aí. Olha no Wikipedia. E você vai ver que ele foi um cara muito relevante. Bom, é isso, gente. Esses foram os livros. Eu não vou nem levantar aqui. Porque tem um monte de livros, né. Que a gente quis indicar através dessa tag. Visitem o canal do pessoal do Elefante Literário. Espero que vocês tenham gostado. Que quem gostei. Acompanhe no Facebook, no Instagram. Se inscrevam no nosso canal. Um beijo. Até a próxima. Tchau.